A estreia do Azures Pato Branco foi em Ijuí, no Rio Grande do Sul, jogo diante do São Luís. O primeiro tempo foi equilibrado e ninguém conseguiu balançar a rede. Na volta do intervalo foram os gaúchos que saíram na frente. Cruzamento da esquerda e ela sobrou para Igor chutar forte e superar o goleiro Caio, 1 a 0 São Luís. Depois o Azures perdeu a bola no ataque e o São Luís foi rápido. Igor encontrou Jonathan para fazer o segundo, 2 a 0 São Luís. Apesar do esforço do Azures no final, o jogo ficou assim, São Luís 2, Azures Pato Branco 0. O Azures volta a jogar na quarta-feira, desta vez em casa contra o Caxias.